Música Bem amigos e amigas do Portal Contraprosa, hoje é sábado 27 de julho de 2024, estamos aqui em Heliópolis e o vídeo de hoje será dedicado a uma figura que dedicou sua vida inteira à formação do bem-estar religioso de uma geração inteira, talvez mais até. Então hoje eu queria falar sobre a irmã franciscana Anette Sens e a ligação dela com Heliópolis é muito forte. Ela morreu no dia 24 de julho, agora recente, lá em Santa Catarina, e foi enterrada, o seu sepultamento aconteceu dia 25 de julho, às 9 horas da manhã, na capela do convento em Angelina, Santa Catarina. Eu estava pesquisando sobre a irmã Anette e tive uma colaboração fenomenal do nosso amigo Fabiano Gama, que também era um apaixonado pela vida da irmã Anette Sens. E ele me mandou muito material, inclusive as imagens que vocês verão aqui do sepultamento e da missa de corpo presente foi enviado a ele pelas irmãs franciscanas de São José, lá da província de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Angelina. E, inclusive, estamos imensamente agradecidos às irmãs por enviarem essas mensagens a Fabiano, que chegaram às minhas mãos e, graças a isso, faremos essa biografia. Porque uma vida como essa da irmã Anette, ela não pode ser esquecida, gente, de jeito nenhum. Ela não pode ser esquecida. E o povo de Heliópolis é muito grato à irmã Anette. Então, vamos, a partir de agora, contar toda a história da irmã Anette para vocês. E, claro, esperamos que ela esteja em um bom lugar e, com certeza, está em um bom lugar. E eu gostaria que pudesse aqui gravar todo o povo de Heliópolis, agradecendo a irmã Anette. Mas, fica aqui esse agradecimento em meu nome, em nome do Contraprosa, em nome da vereadora Nadalva, em nome do Fabiano Gama, em nome dos alunos do Colégio Estadual José Dantas de Souza, os professores, o professor Gilberto, E, tantas pessoas que tiveram contato com ela, que passaram pelo processo de evangelização, e também pela atitude dela de salvar pessoas do mundo, desse mundo aí que a gente nem sabe dizer ao certo que mundo é. E essas pessoas foram salvas, seguradas pela mão e trazidas para a vida, com o comportamento, a atitude e a evangelização da irmã Anette Sense. Onde quer que ela esteja, está, com certeza, em um bom lugar, receba um abraço coletivo e um agradecimento do povo de Heliópolis. Muito obrigado, irmã Anette. E vamos à sua história. Irmã Anette Sense nasceu na comunidade de Campinho, município de Major Gersino, em Santa Catarina, aos 20 de setembro de 1943. É a sexta filha dentre os 12 irmãos, filhos do casal Jacob Sense e Rosalina Mark Sense. Em sua autobiografia, ela descreve que tinha 10 anos de idade quando se sentiu chamada pela primeira vez para seguir o senhor como religiosa. Foi através de uma leitura sobre a presença e atuação de irmãs no meio dos pobres, nas missões. Através desta leitura, ela ficou sabendo que nem a metade das pessoas que existem no mundo conhecem Jesus Cristo. Ela sempre alimentou o desejo de ser missionária. Aos 13 anos, foi para o internato das irmãs de Angelina, com a finalidade de estudar para ser professora. Ali, aconteceu um segundo chamado. Deus se serviu de uma religiosa para a chamar novamente. Seu testemunho de alegria, dedicação, amor a Deus e aos irmãos, ela sempre se questionava profundamente. A vida de fé e oração dos pais dela também deram muita força à irmã Anete. Onde ela nasceu e se criou, todos eram católicos e participavam das atividades da igreja. Quando ela completou 15 anos de idade, disse sim e começou iniciando com fé e coragem o caminho da preparação para a vida religiosa. Estar no meio dos pobres foi sempre o desejo e o grande sonho dela. Ela ingressou no aspirantado, no dia 20 de setembro de 1958. O postulantado foi no ano de 1960. O noviciado canônico foi no ano seguinte, em 1961. Como noviça de segundo ano, ela foi enviada para Ibirama em 1962. No dia 2 de fevereiro de 1963, fez a sua primeira profissão religiosa e os votos perpétuos no dia 6 de janeiro de 1968. Ela trabalhou em Ibirama nos anos de 1962 até 1965, como professora no Jardim de Infância. No ano de 1966, ela trabalhou no Jardim de Infância do Colégio Menino Jesus, em Florianópolis, Santa Catarina. No ano de 1967 até o ano de 69, a Nete foi diretora da Escola de Vargem do Cedro, em São Martinho, Santa Catarina. No ano de 1970, ela foi para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fazer um ano do curso de pastoral e catequese no SPAC. A partir daí, aconteceu uma verdadeira reviravolta na vida dela, como consagrada, pois foi com a idade de 27 anos que ela conheceu o que era pobreza e miséria em todos os sentidos. Ela viu pessoas morando e dormindo nas ruas, viu briga entre casais e entre pessoas, visitou prisões e sentiu na pele o quanto sofrem estas pessoas. E com a visão que teve da teologia da libertação, no curso do SPAC, ela começou a lutar e engajar-se com os mais necessitados. Desejava muito ir para as regiões mais pobres do país. Em 1971, ela retornou para Ibirama, como professora de ensino religioso. Ali permaneceu até 1974. Neste mesmo período, ela cursou a faculdade de pedagogia, com especialização em orientação educacional, em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Era faculdade de férias. No ano de 1972, a CNBB criou o projeto das igrejas irmãs. Depois de muitos pedidos, no ano de 1975, ela foi liberada para ir para aqui, a Bahia. Primeiro ela foi para a Senhor do Bonfim. Ficou lá até 1979. E em janeiro de 1980, ela veio para Heliópolis. Que ainda não era nem mesmo cidade, era um povoado de Ribeira do Amparo. Aqui ela permaneceu por dois anos, trabalhando na paróquia, que não tinha padre. Ao ser chamada para voltar para Santa Catarina, foi para ela um grande sofrimento. No ano de 1982, ela foi para Ijuí, no Rio Grande do Sul, trabalhar na pastoral. Até o mês de maio de 1980, ela mesmo disse que foi uma experiência muito boa, tanto com relação à convivência com as irmãs na fraternidade, quanto na paróquia dos Freis Capuchinhos, e também na dimensão social da missão. De Ijuí, no Rio Grande do Sul, ela foi convidada para assumir um desafio. E foi para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Onde lá começaram uma nova fraternidade, no bairro das Moreninhas, na periferia da capital de Mato Grosso do Sul. Ela chegou lá no dia 29 de junho de 1988, Dom Vitório Pavanello, arcebispo de Campo Grande. Havia destinado para as irmãs morar, e ainda nem estava pronta a casa. Ela morou o primeiro mês com a família, e quando a casa ficou pronta, vieram mais duas irmãs para fazer parte da fraternidade. O início não foi fácil naquela realidade do bairro das Moreninhas. Era um bairro popular, formado de casas populares, e vieram morar várias pessoas de várias regiões do Brasil, que viviam sempre à margem da sociedade, todos muito pobres, sem conhecerem umas às outras de culturas completamente diferentes. Quando as pessoas diziam que moravam nas Moreninhas, tinha muita dificuldade de conseguir trabalho na cidade. Ali então, Dona Nete se dedicou com afinco à evangelização e formação de lideranças. As irmãs também ajudaram em tudo, e ela gostou muito do seu trabalho. Mas no dia 27 de janeiro de 1990, até o final de 1998, ela morou na Fraternidade Bom Pastor, no centro de Florianópolis, para se dedicar exclusivamente ao trabalho pastoral, vocacional, missão que ela diz ter exercido com grande carinho, dedicação e empenho. Durante esse trabalho, ela visitou muitas paróquias e famílias, esterem em lugares de difícil acesso, onde hoje não teria coragem de ir para visitar uma vocacionada. Visitou boa parte dos estados do Brasil, indo à procura de vocacionadas das suas famílias. Em 1990, até o final de 2004, ela morou no Provincialado, em Barreiros, onde assumiu a função de superiora provincial. A partir de 2005 até 2007, ela voltou a morar na Fraternidade Bom Pastor, em Florianópolis, dedicando-se exclusivamente ao cuidado pastoral das vocações, junto com a irmã Maria Bernadette Martins. A partir de 2008 até 2014, ela continuou se dedicando ao cuidado pastoral das vocações, nas paróquias de diversas dioceses do Brasil afora, porém, tendo sempre como referência a Fraternidade do Provincialado, em Barreiros. Em 2015 até 2017, ela morou no convento Nossa Senhora de Guadalupe, em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. Lá ela continuou a trabalhar como animadora vocacional e também nas missões populares, indo de vez em quando para Heliópolis. Vinha nos visitar quando podia, para o trabalho missionário. E o povo sempre pedia o seu retorno, sempre pedia que ela voltasse para Heliópolis. Na jornada vocacional que ela fez aqui em Heliópolis, no ano de 2016, houve uma motivação da comunidade para formar o grupo de leigos franciscanos da Misericórdia. Contando com a presença de algumas ex-irmãs na paróquia de Heliópolis, estas foram as primeiras a manifestar o desejo de formar este grupo de leigos comprometidos a viver o carisma. Vendo que em Nova Alvorada do Sul, haviam lideranças que poderiam continuar o trabalho vocacional, ela falou com a superiora provincial e se ofereceu para vir morar aqui em Heliópolis. Ela retornou a Heliópolis no dia 12 de agosto de 2017 e morou numa casa alugada pelo insistente pedido dos leigos franciscanos da Misericórdia. Com o carinho, o cuidado e a ajuda do apoio incondicional deles, ela pôde continuar a missão em Heliópolis. No ano de 2021, foi constituída oficialmente a Fraternidade Missionária Papa Francisco. Em Heliópolis, ela se dedicou à evangelização com a licença da província, do pároco e grande apoio de todo o povo. A partir de 17 de março de 2023, para a alegria dela, recebeu irmã Genilza de Souza Andrade, passou a integrar a Fraternidade Missionária Papa Francisco e contribuir com as atividades pastorais. Na solidariedade do Sagrado Coração de Jesus de 2023, irmã Anete Senes esteve em Agelina, celebrando com as irmãs da congregação o seu jubileu de 60 anos de vida religiosa consagrada. Ao retornar para Heliópolis, começou a ter problemas de saúde. No dia 5 de agosto deste mesmo ano, foi internada no Hospital Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, onde ficou por mais de um mês em tratamento intensivo e depois na ala de internação. Em meados de setembro, retornou para a sua fraternidade em Heliópolis, porém, debilitada, tendo que fazer hemodiálise três vezes por semana. E desde dezembro de 2023 até o final de junho, permaneceu na cidade, ainda na luta. No final de junho, a superiora provincial conseguiu tirar a Heliópolis com muito cuidado e até certo risco e levá-la para o Hospital Bom Jesus, na cidade de Ituporanga, em Santa Catarina. Ali permaneceu por uns dias na UTI, por conta do tratamento de hemodiálise e de outras debilidades que precisavam ser tratadas. Ela saiu da UTI, passou uns dias na ala São José, da Fraternidade Bom Jesus, indo três vezes por semana até o Hospital de Timbó para as sessões de hemodiálise. No dia 19 de julho, precisou voltar para a UTI do Hospital Bom Jesus por conta de complicações no seu quadro clínico. Permaneceu lá até as primeiras horas do dia 24 de julho, quando ela partiu para o convívio dos eleitos junto ao Pai Misericordioso, como diz aqui o anúncio das irmãs franciscanas. Irmã Anete será sempre lembrada como a grande missionária do Senhor. Por onde andou por este Brasil afora, principalmente a sua convivência aqui em Heliópolis, semeou a boa semente do amor, da paz, da bondade, da cordialidade, da justiça e da fraternidade. Foi uma mulher guerreira apaixonada por Deus e pela causa dos mais pobres e sofredores. Ela foi pobre com os pobres. Sua luta foi sempre em defesa e cuidado com a vida. Irmã Anete vai deixar claro um sentimento de gratidão por sua vida doada, sua alegria e seu testemunho ardoroso na missão. Viveu com esmero carisma que anima e sustenta a vida das irmãs franciscanas de São José. Descanse em paz, na paz do Senhor ressuscitado. Foi o que disse a mensagem das freiras franciscanas e Angelina no dia 25 de julho de 2024, quando foi então sepultada da irmã Anete. Vocês viram imagens da missa com o corpo presente e também o sepultamento. Essas imagens foram enviadas pelas irmãs franciscanas. E o Contraprosa agradece por ter a oportunidade de contar essa história bonita para todo o povo de Heliópolis e de todos os lugares por onde passou a irmã Anete Sens. A Mãe 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 Anete Sens.